O presidente argentino Javier Milei descreveu nesta quinta-feira o ataque do Hamas em Israel em 7 de outubro como o nazismo do século XXI, depois de visitar com o colega israelense Isaac Herzog, um kibbutz atacado pelo movimento islamista. Ambos os líderes visitaram Nir Oz, palco de um dos ataques mais sangrentos perpetrados pelo Hamas, que governa a faixa de Gaza desde 2007. Durante o ataque, que durou várias horas, 25% dos quase 400 habitantes do kibbutz foram mortos ou sequestrados. Também residiam na comunidade agrícola 18 pessoas de origem argentina, das quais 12 foram sequestradas. Vamos continuar trabalhando como temos feito, exigindo a libertação de todos os reféns, principalmente os argentinos, mas, acima de tudo, exigimos a libertação de todos os reféns, porque, acima da nacionalidade, são seres humanos. E isto é um crime contra a humanidade e tem de ser reparado. Esta é a segunda viagem de Milei ao exterior desde que assumiu o cargo em dezembro. Em sua visita ao kibbutz, o presidente argentino foi acompanhado por Ophelia Hoytman, de 77 anos, uma refém de origem argentina, libertada durante a trégua de uma semana no final de novembro.